Tanto para a galera do street quanto para a galera do verde, tanto para a galera do skate tradicional quanto para a galera do loopboard, certo? Cometo. Ced Se decidir, Ced Se decidirá Mejor danjaré des maskingarar a casa Cristina de сложa de carne A verdade é que se chama a música, vira que toma clécy Não lhe apetece na tabi, sigo na mobilidade Vou tranquilo com mi hãni, baby, papá, papi Me sonríe funny, sing in the septic hall Não me cago em meus nomes, Johnny Para não relax, para ninguém de esquina Estou a louça, só por um motivo se faz O pacto nunca se desvace Conhece a tu viola, sigues entrenando as diárias Micro mercenario, lele escenario de clip Pero todo flow extraordinario, pregúntale a Mario Lo que es pasar etapa, hay que le tapen Que la vocal es mucho original, monkey style A la baile de todos ustedes, que sucede Simios juegan con lo que no deben Grabamos en mono, somos los que quieren Escuchar la cuela retro, es un retroceso Ceso de sementar, blanco como el papel de escribo Rojo como mis ojos, azul el cielo que miro Sin piración, recojo fin hasta Chile, papi La ciencia dentro de una burbuja, ojalá le cruja de lujo O a ver como la puja De cliches, mata maficia, la mystic ficha La virre paul, nunca lo piche La cantivita, no amistad evita Problemas levita, no somos niggas ni nichos Cosa buena roba que fiche Give it a go Original reason For it night King Kong Galactic Scott La gente no quiere escuchar Oriental brasileiro, honro real verdadeiro Sei que tudo é passageiro, busco a sabedoria Que vai além do dinheiro Sei que é preciso tê-lo Mas também busco usê-lo nas coisas do dia a dia Nem o último, nem o primeiro, nem o único engenheiro Que também é arquiteto, peão e sente a magia Sou goleiro, artilheiro, matador e justiceiro Invocação do terreiro ou então terço da tia Sou umbanda, candomblé, Kardec e Xavier Rastafari de boné, plasmado em psicografia Sou Garrincha, sou Pelé, nem malandro, nem mané Minha fé vai do Tibete até Jesus, José Maria Os olhos que tão atentos, ouvidos ao mesmo tempo Entendo quando eu entro e entro em sintonia Não caiu no esquecimento O meu aprimoramento É o que gera o firmamento Pra alcançar a maestria Oriental brasileiro, honro real O que gera ouvi nível Porto